Olha, presta atenção nesse caso, em Governador Valadares, a Polícia Militar prendeu um homem que roubou um celular de um trabalhador dentro de uma loja de roupas, olha lá, a imagem mostra aí, certo? É, olha lá, a Câmara de Segurança registrou o drama do funcionário que fugiu assustado, olha lá, olha lá, rapaz, que doideira, o Sargento Douglas Barreto participou da ocorrência, ele vai esclarecer esse caso pra gente, põe ele pra falar aí. Ele entrou no comércio, o comércio que vende roupas, né, e se mostrou interessado em comprar lá algumas peças de roupas e de repente ele tirou uma faca e ameaçou lá o vendedor e roubou um celular. Infelizmente o aparelho celular nós não encontramos, mas conseguimos encontrar a bicicleta que ele utilizou aí pra praticar roupa pra fugir, assim como a vestimenta que ele estava no dia lá do crime. Desde então a gente já estava na captura dele, né, tentando descobrir os locais que ele tinha passado e onde que ele morava. E aí nós conseguimos realizar aí uma campana e conseguimos prendê-lo quando ele estava chegando em casa. Ele já é conhecido pela prática de roubo, de furto, né, já é conhecido dos militares que trabalham aqui na cidade de Governador Valadares. Obrigado. Obrigado.